Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Rov, já sabe, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom gente, vamos dar uma olhadinha aqui, chegou na segunda-feira e a gente vai dar uma olhadinha aqui quais são as armas que estão disponíveis e também os ofens aqui em dúvida, show? Lembrando que você tem que fazer a jornada em dúvida, tá? Essa jornadinha aqui para você ter acesso ao que? Ao circuito também, show? E quando você liberar por causa de aço, vai ter essa chavinha aqui, onde você vai poder escolher as armas em Carnon também. Vamos dar uma olhadinha aqui, com calma, no circuito. Temos o que aqui? Vamos lá. Excalibur, Trinity e Amber. Bom gente, aqui está meio fraquinho essa semana, né? Bem fraquinho. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso... Excalibur, cara, é bem simples, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá no Muitor 2, tá? Excalibur. Excalibur é uma missão de extermínio. Cadê esse termínio? Excalibur, 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 tá? Nossa Excalibur aqui, ó. Aquisição dele. A gente vai matar... Ó, o BP você pega no market, no mercado, tá? Nave, certo? E matar aqui, ó. Assassinato lá em Marte. Beleza? Amber. Vamos ver a nossa Amber aqui também. Eu até esqueci de matar a Amber. Mas nada difícil, não. Nossa Amberzinha. Aquisição, ó. No mercado da nave. Tá no mercado, se você quer ver Amber, você vai comprar o BP dela, tá? E aqui também é um assassinato, né? Em Saturno. General Sagas. Agora, com certeza, sabe o que você faz, gente? Pega a Trinity. Ela é chatinha. Quer ver, ó? De pegar. Porque é o seguinte. Cadê a nossa Trinity? Aqui, ó. A Trinity, você vai ter que fazer... Vai ter que pegar ambulas, sabe? Uma missão de ambulas. Tem que pegar uns pontos, ó. Tá vendo aqui, ó. Em Plutã. Mas não é só pegar isso aqui, tá? Você vai ter que fazer uma missãozinha. Pegar uns pontos. Pra poder ter acesso, ó lá. Ixi, isso aqui é chato. Isso aqui é chato. Então, com certeza. Se você quiser colocar a Trinity. A Trinity é boa, pode fazer aí, do lado da gente. Também, tá? Mas se você quiser pegar aí... Uma frame que é chato. De forma, você usa aqui o circuito. Que é mais interessante. Belezinha? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nas armas em Canon, né? O que temos interessante essa semana aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Se eu escolheria a Trinity. Que é mais chatinha. Isso aqui, geralmente, você gasta aqui, gente. Uma hora e meia, tá? Pô, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. Esse modzinho aqui é legal dela. Esse mod é legal. Vampire, tá? Geralmente, uma hora e meia. Então, o BP, você não precisa vir aqui e fazer tudo até chegar ao BP, tá, gente? Chegou aqui assim, você para. Tá? Porque o BP você comprou na nave. Tá? Ó, onde você compra o BP, ó? Onde você compra mais nave? Só tem dúvida, né? O que eu falo de comprar aqui, ó. Você vem aqui no mercado, certo? Você escreve ember, ó. Ember, certo? Você clica nela aqui, ó. Na ember. E você compra o quê? O diagrama dela. Vendo aqui, ó. Você compra o diagrama. Vamos ver se a Trinity também tá aqui. Só para tirar dúvida. Trinity. Vamos aqui, ó. Compro aqui, ó. Aqui, o diagrama da Trinity também. Tá? E do nosso Excalibur. Né? Excalibur. Mesma coisa. Você vem aqui. Clica aqui. E você compra o diagrama. É o diagrama dele, tá, gente? Pode ver que as partes você vai ter que matar os bichos lá. Mesma coisa com a Trinity. Show? Vamos voltar lá. Vamos ver qual que está disponível. Quais são as armas que estão disponíveis aqui no circuito. No aço, tá? Então, vou mudar a chavinha aqui para os perigos de aço. Vem aqui em dúvida, hein? Rapaz, eu não sei como está em você. Está aqui. Mas está uma infestação de perigo em São Paulo, cara. Eu estou cheio dos perfumes aqui. Passa o bichinho. Cheio dos perfumes, rapaz. Eu posso morrer em venenado. Mas de dengue não morro, não, cara. Está doido, cara. Vamos voltar aqui. Então, circuito, né? Libera o perigo de aço. A gente tem o que aqui? Temos armas... Buar, cara. Eu gostei da Buar, viu? Gostei. Essa aqui não gostei muito, não. Que é a Gamma Core. Talvez o dia me deu errado, mas eu vou depois refazer. Tem a Gorgon. Quimérica. Cara. Eita aqui. Se eu fosse indicar você, eu gostaria de colocar isso aqui na Buar Prime. Eu achei que ficou legal. E colocaria nessa Anko. Anko. Eu achei que foi interessante. Mas está meio fraquinho essa semana. Confesso, está meio fraquinho. Essa aqui, cara. Tem Angus Prime. Angus Prime tem? Isso é interessante. Eu coloquei na Angus Prime? Eu não lembro, cara. Coloquei na Angus Prime. Acho que foi. Acho que eu ficaria na dúvida aqui, gente. Colocar na Angus Prime e colocar na Buar também, tá? O que acontece? Depois de ser feito alguns, eu encarnou... Não, encarnação, né? Encarnações? Encarnação? É, alguns anos. Você vai ter outra listinha aqui do lado, ó. Tá? Como eu já peguei tudo ali, eu escolheria o modo de Riven. Do rifle. E o de pistola. Tá? Você tem que escolher dois. E aí eu põe em confirmar aqui. Tá? Não tem... Depois que confirmou, gente, não tem como voltar atrás, tá? E assim mesmo também com as suas armas, tá? Vou confirmar aqui. Então já disse que eu vou usar tanto rifle quanto pistola, tá? Geralmente, isso que a DE... A DE, pelo amor de Deus, diminuiu esse tempo. É cinco horas pra fazer isso aqui. É muito tempo, cara. A gente tem que mandar um... A DE, pelo amor de Deus, a gente tem compromisso aí. Cinco horas pra fazer uma missãozinha dessa, cara. Porque é uma hora e meia pra fazer no normal, né? No circuito normal. Aqui que gasta cinco, seis horas. Se for IPTzinha legal, dá pra fazer em quatro. Mas, geralmente, o cara aleatório é cinco horas, tá? E aí eu tenho o quê? Pega dois Riven e ainda vai mais umas coisinhas de bônus aqui, tá? Mais uns arcanos. E essa semana tinha, tá legal essa semana, hein, cara? Ai, cara. Tinha tanto compromisso que eu faria isso aqui. Tá? Beleza? Ó, e aproveita também aqui, ó. Você pode aproveitar e vir aqui na nave. Lembra no vídeo anterior? De hoje? Antes desse? Dá uma olhadinha também aqui, ó. Que eu fiz no vídeo anterior. Onde tá o Riven, né? E se eu esqueci de falar pra vocês, podem entrar aqui no bocão. E ver que tem disponível, ó. Ah, pra mim não deu nada. Isso aqui vai dar uma força durante sete dias. Imagina se eu pegue o Riven aqui, que já é forte. Se eu tivesse acesso, né? Algumas outras coisas aqui. Mas, por enquanto, não, tá? Então, o que acontece? Isso se chama fortalecimento. Esse diagrama, entre aspas, você vai encontrar com o filho, tá? E é onde você pode... Que é de toda essa maneira aleatória, tá? Então, você vai ter um... Você tem que sentar com o Riven aqui. Eu teria que vir com o Hidroide aqui na mesa. Ou com o Necros. Ou com a nossa Mag, tá? Mas, pra mim, essa combinação, pra você é diferente. E aí você gasta um pouco de recurso e dura uma semana aí, pra você montar umas coisas interessantes. E aqui é aleatório, né? Então, aqui tem chance de participar nas primárias. O Necros tem o quê? Chance de participar nas secundárias. Mais vida. Dando para nas secundárias. Volta para a Mag fica forte, hein? Beleza, gente? É isso aí. E qualquer coisa, eu estou na livezinha aí, a partir das oito horas, na Twitch. Tá? Só você colar nossas livezinhas. Porque, como eu estou fazendo live de outros jogos também, mas sempre de segunda a sábado, das oito, vinte e três horas, nossa live é do Warframe, tá? Se você me ver jogando outros jogos, eu falo, dã, mas, cara, você largou o Warframe? O Warframe, você é mais de larga. A gente vai ficar aí, ó. Até ficar velhinho, jogando o Warframe. Fala, gente? Até mais. Deixa eu ir lá com o meu vídeo. Espero que você nas nossas lives aí. Ó, tem sorteio, tem clã, tem discórdia pra jogar junto, trocar ideia, tirar dúvida. E assim vai. Falou? Até mais. Valeu. Tchau.